Olá, meu nome é Patrícia Didier, sou gerente médica do grupo Notre-Dame Intermédica e hoje nós vamos falar sobre pele oleosa e como evitar a acne. A oleosidade da pele é um problema muito comum em nosso país, tanto em homens quanto em mulheres, muitas das vezes acompanhada da tão indesejada acne. Isso porque o ambiente da pele oleosa acaba por criar um ambiente muito favorável para o aumento de bactérias e um bloqueio dos poros. Essas duas características acabam levando a tendência ao aumento de acne. Para diminuir a oleosidade da pele, deve-se seguir uma rotina diária, tanto de manhã pela noite. Vamos iniciar pelo período da manhã. Ao acordar, deve-se lavar o rosto com um sabonete, seja ele líquido ou em barra, seguido de uma aplicação de um tônico. O tônico serve para controle da oleosidade, seguido de uma hidratação e um protetor solar. Aquelas pessoas que usam maquiagem devem sempre preferir usar as maquiagens em pó, evitando as bases líquidas. Mas se for necessário uma maior cobertura, devido às acnes visíveis, passar um protetor solar com cor, que ela funciona perfeitamente como uma base líquida. Na rotina diária da noite, começamos, para aquelas pessoas que usam maquiagem, começamos com um bom demaquilante, seguido de um sabonete líquido indicado para a pele oleosa e um hidratante. Muitas das vezes, o seu médico prescreve um ácido ou seus derivados para o controle da oleosidade e ao mesmo tempo tratar a acne. Não menos importante do que essa rotina diária de manhã e à noite, a esfoliação facial é muito importante, pelo menos uma vez na semana e fazer a limpeza de pele uma vez ao mês. A escolha de produtos indicados para a pele oleosa é um sucesso para a nossa rotina diária, tanto de manhã quanto à noite. Invista em produtos que façam o controle da oleosidade, começando por um bom sabonete, que tem como seu componente principal o enxofre ou ácido salicílico. O hidratante deve ter muita atenção em relação à textura, deve ser sempre em cero ou em gel. E o protetor solar, muita atenção na hora de comprar, ele deve estar escrito na embalagem toque seco, oil free, que são esses os indicados para a pele oleosa. Evitar sempre as texturas em creme ou pomada, pois eles tendem a ser mais espessos e dessa forma acaba bloqueando nossos pólos. Sim, a nossa alimentação influencia diretamente na oleosidade da pele. Nosso maior vilão é o chocolate, por ele ser rico em açúcar e gordura. Mas não somente ele. As dietas ricas em gordura, açúcar e carboidratos, como as massas, os pães e o arroz, eles também tendem a aumentar a oleosidade. Em contrapartida, nós temos alimentos que melhoram a oleosidade, que são os alimentos ricos em vitamina A, C e E. São eles, laranja, cenoura, espinafre, amêndoas, que são ricos nessas vitaminas. Aliado à nossa alimentação, não podemos deixar de lado a nossa hidratação. Muito importante hidratar o corpo de dentro para fora. Dessa forma, a nossa pele vai ficar macia e suave. São quatro erros mais comuns que ocorrem para quem tem pele oleosa. O primeiro erro mais comum é lavar o rosto diversas vezes ao dia. Isso acaba tirando uma boa parte do sebo, que seria a hidratação natural da nossa pele. Então não se deve lavar várias vezes, apenas na nossa rotina diária, de manhã e à noite. Lembrando que deve-se sempre lavar com água fria, pois a água quente tende a ter um ressecamento maior da pele. O segundo erro mais comum é para as pessoas que passam maquiagem dormir sem retirá-la. Isso acaba obstruindo, bloqueando os poros. E aí evita com que nossa pele tenha um funcionamento natural ao longo da noite. O terceiro erro mais comum é o fato de achar que por ser uma pele mais oleosa, ela não precisa de hidratação, o que não é verdade. Hidratar é essencial e faz parte da nossa rotina diária. O quarto erro mais comum é o não uso do protetor solar correto. Deve-se escolher um protetor indicado para a pele oleosa, que muitas das vezes está escrito na embalagem Toque Seco Oil Free. Dessa forma a gente tem um bom controle da oleosidade. Para mais informações, consulte o nosso site www.gndi.com.br. www.gndi.com.br